Música Agora o combate entre o grande urso e o campeão de nome, Prado! Música Façam suas apostas, 5 para 1, apostem, 5 para 1, façam suas apostas! Vai comigo nessa? Eu dobro! Tá legal, eu aposto 3 milhões! Prudem! Ei, vem logo, vem logo! Que citânio, Muay Thai! Música 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 Se o meu lutador ganhar, o dinheiro é meu! Tá, eu sei! Tá, tá bom! Música 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 O cara é demais. Não vale voltar atrás na aposta, hein? A CIDADE NO BRASIL O próximo combate é entre o campeão do Nontong e... O Giro! A CIDADE NO BRASIL Muito bem, Tim! Demais. Mui, onde é que tá o dinheiro? Me dá. O que você vai fazer? Me dá aqui. Dá aqui esse dinheiro. Eu não vou pegar tudo. Só vou pegar a metade. Só a metade? Dá aqui. Promete? Dá esse dinheiro. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL